Bem-vindos ao Português Station. Meu nome é Ana Paula, sou a português teacher for foreigners. Bem-vindos ao Português Station. Meu nome é Ana Paula, sou professora de português para estrangeiros. Nesta leitura, vou falar sobre Christmas. Vou te contar 10 coisas que os brasileiros geralmente fazem ao Christmas. Vou te falar sobre 10 coisas que os brasileiros costumam fazer no Natal. Let's start. Vamos começar. Montar a árvore. A árvore de Natal é montada mais ou menos 4 semanas antes do Natal. Montar o presépio. As figuras principais do presépio são Maria, José, Jesus, a manjedoura e os três reis magos. Escrever cartas para Papai Noel. As crianças escrevem cartas para o Papai Noel. Nessas cartas, elas escrevem o que elas gostariam de ganhar de presente de Natal. Trocar cartões de Natal. É comum a troca de cartões de Natal nesta época do ano. Preparar a ceia. No dia 24, preparamos a ceia de Natal, que é servida na noite deste mesmo dia. Ouvir música de Natal. No Natal, nós ouvimos músicas de Natal. Existem algumas músicas que são bem tradicionais. Bate o sino, sapatinho de Natal, então é Natal. Colocar os presentes debaixo da árvore. Nós sempre colocamos os presentes que compramos para os amigos e a família debaixo da árvore de Natal. E estes presentes são abertos na noite do dia 24 ou na manhã do dia 25. Fazer amigo oculto ou amigo secreto. No Natal, a família e os amigos se divertem com a troca de presente nas brincadeiras de amigo oculto. Esperar Papai Noel. Na madrugada, de 24 para 25, as crianças esperam ansiosas pela chegada do Papai Noel. O Papai Noel chega de trenó com nove renas, com um saco vermelho grande, cheio de presentes. Reunir no dia 25. No dia 25 é o tradicional almoço de Natal, onde as famílias se reúnem novamente para celebrar o Natal. Feliz Natal e próspero ano novo!